Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da atualização massiva 14.50 que já foi colocada em teste nos arquivos do jogo. Tipo assim, não sei se vocês sabem, mas nessa temporada tiveram apenas duas atualizações massivas. A versão 14.10 e a versão 14.20. A próxima atualização massiva 14.30 pode acontecer amanhã, mas por enquanto nada foi anunciado pela Epic Games. Mas pode acontecer somente na próxima semana, tá? Então se hoje mais tarde a Epic Games anunciar a atualização massiva 14.30, eu aviso vocês lá no meu Twitter também. Então se a atualização de fato for amanhã ou quem sabe na quinta-feira, é claro, eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal. Mas como eu disse, né, dessa vez foi colocado nos arquivos também a atualização massiva 14.50. Ou seja, a quinta atualização massiva dessa temporada. Então isso quer dizer que essa temporada vai ter mais três atualizações massivas confirmadas. 14.30, 14.40 e também a 14.50. E como eu já disse pra vocês, essa temporada ainda nem chegou na metade, tá ligado? Muitas pessoas estão preocupadas em relação à experiência, já que em relação aos desafios já estamos na sexta semana dessa temporada. Mas vale lembrar vocês que essa temporada vai ter mais que dez semanas, por isso vão ter várias atualizações massivas, tá? Então não fique muito preocupado em relação à experiência. Vai ter muito tempo ainda, né, pra você conseguir completar desafios e conseguir mais experiência na sua conta. E como acabei de falar pra vocês, nessa temporada confirmada, então, vão ter pelo menos cinco atualizações massivas. E quem sabe vai ter seis, né, mas por enquanto somente cinco atualizações massivas confirmadas. E se a atualização 14.30 acontecer amanhã, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal. Mas por enquanto, nada foi anunciado pela Epic Games. E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre essa sugestão postada lá no Reddit pelo usuário chamado Fable. Olhem só, ele colocou nessa imagem algumas ideias de novos peixes bayacura que poderão ser lançados no Fortnite. E eu, sinceramente, achei uma criação, mano, muito bacana. Tipo assim, todo mundo sabe que nessa temporada vários novos peixes foram lançados. E dois peixes bayacura, né, foram lançados também. O bayacura Midas e o bayacura Vingança. Que são inspirados, né, em skins aí do Fortnite. O Midas e, claro, a skin do Vingança, né. E por que então não lançar no futuro, quem sabe, outros peixes bayacura inspirados em skins do jogo? E foi exatamente, né, o que esse usuário colocou nessa imagem alguns peixes bayacura inspirados em skins. Olhem só, a bayacura do Batman ficou muito bacana. O bayacura da Transcendental, do Groot, do Thor, mano, ficou muito da hora. Do Travis Scott, ficou bem engraçado também. Da Sky, da Calamidade, da Jules e também o bayacura, né, da skin do Tomatão. Claro que eu acho muito difícil o Epic Games lançar, né, vários bayacuras novos inspirados em skins. Mas um detalhe importante pra ser comentado também é que o bayacura Midas e Vingança tem os poderes, né, que tem no jogo justamente por conta das skins. O Midas, todo mundo sabe, é o rei do ouro, então o bayacura Midas, né, quando a gente consome, transforma todas as armas da mochila na raridade lendária, então faz muito sentido. E o bayacura Vingança, né, como o próprio nome diz, é um peixe, né, mais assassino, vou dizer assim, por isso que ele mostra no minimapa oponentes perto de você. Então ia ser muito difícil, ia ter que ter muita criatividade mesmo pra lançar no futuro, né, mais peixes bayacura inspirados em skins. Só que um bayacura que me chamou bastante atenção foi o bayacura da Jules. Porque, tipo assim, a Jules, todo mundo sabe, é engenheira, então o pessoal comentou que esse bayacura poderia ser lançado e a habilidade dele, né, como a skin é uma engenheira, poderia ser a aprimoração aí de uma raridade das armas na sua mochila. Então a galera comentou, né, se esse bayacura de fato fosse lançado, quando a gente consumir ele, as armas da nossa mochila são aprimoradas em apenas uma raridade. Então, por exemplo, se eu tenho uma Scar roxa na mochila e uma Pump azul, e eu consumir esse peixe, eu vou ter, então, uma Scar lendária e uma Pump roxa, tá ligado? Como se fosse, mais ou menos, uma máquina de aprimoramento automática, que você não gasta material, né, vou dizer assim. E eu, sinceramente, gostei bastante dessa ideia. Claro, né, como eu disse, apenas uma sugestão, não quer dizer que esses novos peixes bayacura vão ser lançados, e muito menos também que vai ser lançado, né, o bayacura da Jules, como acabei de falar pra vocês. Mesmo assim, né, como achei uma ideia bem bacana, eu queria mostrar aqui pra vocês no canal, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso, se você acha que seria legal ou não a Epic Games lançar no futuro mais peixes bayacura inspirados em skins do jogo, né, com poderes parecidos com as skins, vou dizer assim. E, manos, olhem só, mudando agora de assunto, eu quero falar sobre o evento de Halloween. Bom, todo mundo sabe, né, o evento vai começar muito em breve, já tem um pessoal comentando que pode começar amanhã, aí por conta da atualização 14.30, mas, como eu disse pra vocês, a atualização ainda não foi anunciada pela Epic Games, então pode ser somente na próxima semana. Só que, olhem só, eu já mostrei no canal pra vocês que essa imagem aqui apareceu na aba de notícias do jogo no início desse mês, aí porque as skins de espantalha voltaram na loja, né. E, tipo assim, dá pra ver que atrás das skins tem a sombra dos monstros do cubo. Então, manos, isso quer dizer que tem muita possibilidade dos monstros do cubo voltarem no Fortnite durante o evento de Halloween desse ano. Então, se você não gosta, né, dos monstros do cubo, tá aí uma notícia não muito legal. Claro, né, que não é confirmado que eles vão voltar, mas eu acho muito provável que isso vai acontecer. Então, se tiver alguma informação, né, concreta sobre a volta aqui dos monstros do cubo, é claro, eu atualizo vocês no canal. E aproveitando aqui ainda o assunto de Halloween, eu quero falar sobre a possibilidade de ter skins customizáveis de Halloween na loja do jogo. Exatamente. Bom, todo mundo sabe, né, que há pouco tempo atrás lançou no Fortnite skins customizáveis de heróis. Que a gente podia escolher, né, aí a cor do cabelo, mudar a cor do traje, enfim, a gente podia mudar praticamente tudo do personagem com a temática de herói, já que é o tema dessa temporada. Então, né, foram skins bem bacanas lançados na loja aí pela Epic Games. E se eu falar pra vocês que, de acordo com vazamentos, pode ser lançado também durante o evento de Halloween e skins com o tema de Halloween customizáveis. Tipo assim, esse vazamento não é confirmado, poucos leakers, né, estão falando sobre isso, por isso eu não posso dizer pra vocês que isso de fato vai acontecer, mas com certeza seria muito insano, né. Pensem comigo, se fosse lançado skins de Halloween na loja customizáveis com o tema de terror, será muito bacana, com certeza, mas como eu disse, né, não é confirmado que isso vai acontecer, porém, mano, deixa aí embaixo nos comentários se você gostaria que essa novidade aí chegasse na loja do jogo. E por fim, gurizar o último assunto que eu separei hoje é sobre o bug aí do gesto embutido do Wolverine. Eu comentei com vocês, né, que o gesto embutido dele estava totalmente bugado, tanto no modo Salve o Mundo, como também no modo Battle Royale. Se você usava, né, o gesto de vez em quando nas partidas, você poderá perder aí uma arma da sua mochila. Mas agora o problema já foi solucionado, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. O problema com o gesto Snicked do Wolverine excluir os itens do inventário do jogador no Salve o Mundo foi resolvido. E também, né, claro, foi solucionado no modo Battle Royale. Além disso, comandantes impactados pelo problema receberão um bom pacote de materiais como compensação. Então esse bug, né, estava sendo muito pior no modo Salve o Mundo, então se você está sofrendo com ele, agora fique ligado que ele já foi solucionado. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí da possibilidade da Epic Games lançar no futuro, né, mais peixes Bayakura inspirados nas skins com habilidades, né, parecidas com as skins do jogo também, né, como, por exemplo, o Peixe Midas, o Peixe Vingança e tudo mais. E é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que estão muito ansiosos aí para o evento de Halloween desse ano para todo mundo ficar ligado que pode ser que nesse ano novamente vai voltar, né, no jogo os monstros do cubo. Mas, por enquanto, nada confirmado. Se tiver outra informação, né, oficial sobre isso, eu atualizo vocês no canal, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui! E aí E aí E aí E aí